Amigos, muito bom dia, aqui é o Luiz do canal Rural Estrelo Hoje é motivo de muita alegria, estou gravando esse vídeo aqui Completamente diferente do assunto do nosso canal Que é respeito da pecuária de leite Porque hoje, para quem não sabe, dia 23 de abril É o dia internacional do criador de conteúdo Creators Day, né? Por que dia 23 de abril? Porque o dia 23 de abril foi o dia em que foi publicado o primeiro vídeo no YouTube O YouTube foi fundado em fevereiro de 2005, nos Estados Unidos Por três ex-funcionários de uma empresa chamada PayPal Chad Hurley, Steve Till e Jawad Caron E esse primeiro vídeo do YouTube, que foi feito por esse Jawad Caron Que é o mais famoso de todos Inclusive eu vou deixar ele na descrição para quem quiser estar assistindo E o YouTube veio se aprimorando no decorrer dos anos Até se tornar o que é hoje, uma plataforma mundialmente conhecida Onde você pode acessar, literalmente, qualquer tópico, qualquer assunto do seu interesse Por mais bizarro que ele possa parecer Coisa que não era tão disponível na época em que foi criado o YouTube Porque naquela época, meados dos anos 2000 Também foi criado em 2007, dois anos depois o Facebook Era, digamos que a idade média da internet no mundo Então, graças a esses três jovens que tiveram essa visão aí Para criar essa plataforma Que as pessoas pudessem fazer upload de vídeos De diversos conteúdos Nós temos hoje o YouTube que nós conhecemos Inclusive eu tenho um canal Que se chama Rural Extremo Que vocês acompanham Estou muito grato por isso Por ter o canal E poder compartilhar As minhas experiências As minhas ideias Com, literalmente, pessoas do mundo inteiro Então, feliz dia do criador Para todos os criadores de conteúdo E para aqueles que ainda virão a ser criadores de conteúdo Na plataforma do YouTube um dia Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima